Vamos para o início do primeiro set. Carizio faz o levantamento, bola para a saída de rede. Já chega explodindo o Berenguim. Dois títulos no mês de março. Copa Brasil contra o São José e do Sul-Americano contra o Minas. Saliba não definiu. Vai voltar. Impressionante, Carizio. Voltou. Mike. William, bola de primeiro tempo. Uou! Pinta! Espetacular! Papai do céu, que montada na bola. Isso aqui é subir na bola e dar de cima para baixo com gosto. Quarta de final, jogo número um em São Paulo. Hendrik faz o levantamento, saída de rede. Tocasso, Eder! 19 e 15. Hendrik, passa na mão, bola de primeiro tempo. Pinta não definiu, tem contra-ataque. Darlan! Ponto! Ponto, Sesi, bola dentro! O time entrou com uma vontade impressionante. Olha o que está defendendo o Sesi. Olha a defesa, é um ataque de primeira bola. Que linda defesa do Giga, depois do Darlan. Sesi coloca cinco pontos na frente mais uma vez. Giga, Mike, William, Saliba! Bonita bola! Canhoto batendo na paralela. É bonito demais, André Saliba! Não é à toa que quando brilhava na Argentina ganhou o apelido de El Mago. Lá tem o cubano. Errou. Set point, Sesi. Tentou surpreender com o Saki Kuro que pegou uma hora hoje. Sacando André Saliba mais uma vez. Fora! Bola fora, termina o primeiro set. Sesi, 25. Minas, 23. Forçou demais o Saliba! Vamos agora para o segundo set. William faz o levantamento. Bola de segurança para a entrada de rede. Marcos! Ponto do Minas. Sacando o Biriqui. Pomba! Mike! O levantamento. Leandro Vissoto entrou quente na bola. Pureza! Biriqui! A bola passa para a quadra do Minas. Mike! William Mago. Primeiro tempo. Pinta! Está jogando demais. Matheus Pinta! Carizio no levantamento. Saída de rede. Darlan! Quente demais! Bonito! Para cima do Norato! Sensacional o garoto Darlan! 1,93. Olha o tamanho do bloqueio. que ele entrou rasgando. Se não foi por cima, foi por pouco. Olha a altura que ele vai para atacar essa bola, Luiz Carlos. Espetacular o movimento do garoto Darlan. Solta o braço. Pureza. Carizio faz o levantamento. Bola para a entrada de rede. Giga! Honorato bota para cima. Marcos largou. Darlan! Vissoto! William! Pegou na ponta do dedo Delian. Tem contra-ataque. É com Darlan! Passou. Está em jogo. Pinta para cima. Honorato empurra. Bloqueio. William! Marcos foi buscar. Honorato passando de manchete. Darlan. Carizio no levantamento. Darlan. Saída. Ataca. Bloqueio. Darlan. Que belo ponto. Que rali. Que pontaço. Que gá, que gá, que gá. É ponto do Cési. Temos o Super Rali, hein? O limite é imposto até pelo dia a dia de cada atleta. Pelo comportamento de cada um. Que recepção do Mike Honorato. Darlan pegou. Ele pediu. Bola vem para o Berigui pelo meio atrás ali dos três. Mike bota para cima. O William, o mago. Leandro Vissoto. Medalha! No peito do Berigui! Vissoto! Olha que bacana a velocidade de raciocínio do Mike. Ele é tentar aquele peixinho de hiper extensão. Na hora H, ele troca. Olha só. Ele troca na hora. Por humildade. Pensando no time. Que o lance é bonito, mas o negócio é fazer ponto. Diz que não quer voltar para a seleção. Vamos por partes, né? Voltou a jogar. Isso é muito bom para quem ama o vôleibol. Porque o Douglas é craque demais. Bola para a saída. Darlan de toque, Mike. William Arjona. O levantamento para Vissoto. O Puresa não consegue a defesa. Entrou bem, Leandro Vissoto. E essa é uma bola que o Puresa não pode deixar escapulir. Foi muito mais na técnica, no refino. Porque o Vissoto nunca foi um oposto de imposição pela pancadaria. Muito mais pelo talento e pela técnica. 18 anos, só tem o Arthur. O levantamento para o Darlan na saída. Que isso? Que isso? Uou, Darlan. Ele foi no último andar. Não, eu vou te falar. Ele está vindo por cima. Ele está vindo por cima do bloqueio. Tem hora que ele é pelo lado. Mas o moleque está vindo por cima. Olha a altura que ele pegou essa bola. Garantido no Sesi na próxima temporada. Eis. Eis. É, o cara é diferente, né? É lá e cai ponto a ponto. O Darlan sacando mais uma vez. Deu uma aliviada. Honorato, William. Para o Honorato na diagonal. Que defesa. Pureza. Para a quadra do Minas o jogo está bom demais. William, um levantamento. De novo, Honorato. Honorato explodindo no bloquinho de Carizio. Momento de expectativa na Vila Leopoldino. O Sesi quer um empate. O Sesi quer um empate. Éder. Mike. Marcos. Vissoto. Darlan. Carizio. É bola para o Darlan. É bola para o Darlan. E é ponto do Sesi. Darlan e Honorato. Os principais jogadores do segundo set. São os maiores pontuadores da partida. 20x20 no placar. Quem saca é Birigui para o Sesi. Na pancada. Em cima do Honorato. William. Saída de rede. Leandro Vissoto no peito vale. Birigui para cima. E é para o Darlan. Bloqueio. Darlan. Pega no bloqueio. E é ponto. Sesi. Quem é que segura o Darlan? 23. Lá vem Birigui. 24x23. Birigui soltou o braço. William. Com o passe na mão. Leandro Vissoto. 24x24. Tem jogo. Set point agora para o Sesi. Honorato. William. Leandro Vissoto. Não passou a Vissoto. Mike. Vai Vissoto. Vai Vissoto de novo. O bloqueio vacilou. O Giga foi para o meio. Não acreditou que a bola viria para o Vissoto. O Mike tirou onda. Agora o Mike gastou. Fazer uma finta no bloqueio adversário de manchete numa hora como essa. O Mike agora. Mais um set point para o Minas. Honorato não veio para a bomba não. Carize no levantamento para o Darlan. A bola estava colada demais. Olha o contra-ataque do Minas com o Leandro Vissoto. É ponto de Vissoto. Minas vence. 31x29. O Minas empata o jogo. Marco Freitas. Demais. Demais. Honorato quebrando no saque. Depois fazendo a defesa que acaba com esse contra-ataque do Leandro Vissoto que na reta final, mesmo ainda com alguns limites físicos até, com menos potência do que deveria, na habilidade, na experiência, na categoria, ajudou o Minas a empatar o jogo. Vamos agora para o terceiro sete. Honorato. Bomba para cima do Pureza. Carize levanta. Primeiro tempo. Tacou pouco no jogo do Jerry. Tocou o Marco Freitas. Com o Rafael Apoder. Com o Eder sacando. Que recepção. O Mago chama. Vissoto. O duelo dos opostos está sensacional. Darlan de um lado, Vissoto do outro. 11 Minas, 8x10. William no levantamento. Leandro Vissoto. E só dá ele. E o gênio da posição, ele entende isso. Ficando o Eder mais uma vez. 39 anos. Bomba. Para cima do Honorato. Segundo ponto de saque, seguindo o terceiro dele. Eder. 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 Hashtag Fôlei no Esporte TV. Mike na mão do Mago. Levantamento para o Pinta. Uou. Matheus Pinta. Com o Bruninho, Thiago Alves, Lucão. Darlan. Honorato. Espetacular. Monstruoso o bloqueio. É Monster Block. Simples. Honorato. Era o duelo que a nossa equipe preparou, né? Para o pré-jogo. Mas em função da duração, da vitória de Suzano com o 3x7x2 contra o Guaruti, a gente acabou nos apresentando para a galera que nos acompanha. Mike. Na mão do William. Bola de primeiro tempo. Bloqueio. Thierry. Porta fechada para Elian. César e 25, Minas 23. Thierry. Mais uma vez. Bloqueio simples. Porta fechada para Elian. Marco Freitas. Moleque de 19 anos antecipando o que faria o Mago, hein? William. Tentando dar moral para o Elian. Pureza bota para cima. Bola para o Darlan. Mike. William. De manchete. Leandro Vissoto. Pureza levanta. Berigui na entrada de rede. Largou no meio. William. Pipe. Honorato. No pé. Thierry. 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 Toque na rede, sim. Na subida. Ou seja, a bola estava em ação completamente, né? Então o ponto é do Minas. Vem de viagem, Eder. Bom saque. Mike está jogando muita bola. Honorato na saída. Com o pé vale. Falei. O Eder está jogando muita bola. Darlan. Pontaço, Darlan. Eder e Darlan. Os pontos mais bonitos desse recém-iniciado playoff. Espetacular a defesa do Eder, amigos. Que coisa mais linda. E para fechar com chaves de ouro, essa bomba do Darlan. 8-7. 7 para o Minas. 8-7. Eder. Honorato. William. De Soto. Mike. Bola para a saída para o Honorato. Pega no bloqueio. Olha o Eder de novo. Berigui. O ataque. Marcos. Éder está fazendo uma loucura em quadra. Éder para cima. Berigui. Que jogo. William. O levantamento para o Honorato na saída. Honorato. Pontaço. Aço. Aço. Honorato é ponto do Minas. Sacando de Soto. Berigui. Carizio no levantamento. Thierry bloqueio. Pinta. Porta fechada. Bloqueio de Matheus. Pinta. Vamos caminhando para o fim do quarto set. Pureza. Matheus. Bola de segurança para a entrada de rede. Diga não definiu. Hendrik. Chamando também a entrada com o Marcos. Ponto do Minas. Sobrando. Esse é o set mais tranquilo do jogo. Saque balanceado. Hendrik faz o levantamento. Bola de primeiro tempo. Pinta. Vamos para o tie break. 25-17. Soltou o braço. Matheus. Pinta. Pinta. Vamos agora para o quinto set. Carizio levanta. Bola de primeiro tempo. Thierry. William. Trabalhando na maior distância. Bloqueio. Bloqueio. Quase deu para o Mike. Ponto do Sesi. Enquanto o Mike tiver a jogada, pessoal do Sesi não comemora antes não, hein? Sesi 1. Minas 0. Berigui. Bomba em cima do Mike. William. Levantamento para Leandro Vissoto. Que bola, que ponto. Que ponto importante para o Minas Vissoto. Wilmot. Carizio. Pipe. Uou. Invadiu por baixo, hein? Berigui. Bom. A bola ainda estava no alto, hein? Eu tive a impressão da bola ainda estar no alto. Eu desafiava se fosse o Neri. Tem que ser oito segundos depois do final do Rally, pessoal. Não pode pedir mais. E aí vale a marcação da arbitragem. Isso não é conclusivo o desafio. O que vale é a marcação que ela fez. Ela fez uma marcação de ponto de ataque para o Sesi. Vamos acompanhar. Vamos tentar ver. Vamos tentar ver. Tem uma defesa. A bola está no alto, tá? Olha lá. Invasão. Invasão claríssimo. Claro, invasão clara. Claríssimo. Mas não é difícil, né? Claríssimo. Só que eles não têm essa imagem que nós temos aqui, pessoal. Só para poder entender. A imagem do desafio é uma imagem do desafio. Não é a imagem que vocês recebem aí em casa, não. A gente está vendo que houve uma justiça. Mas a arbitragem não está tendo essa informação visual. Mas o Willian aponta que a bola ainda é no alto. Foi flagrante. É, foi flagrante. Lamentável, né? Só que o que prevalece é a marcação que ela fez na hora da jogada. Infelizmente. Infelizmente. Está com o vermelho na mão, hein? É, está dado, né? Vermelho para o Willian. É complicado. E o Willian vai ter que botar a cabeça no lugar. O cara com a história dele vai ter que segurar essa onda. Se não, o jogo não vai andar. Balanceado. Em cima do Birigui. Cariz, o levantamento. O tempo atrás. Éder fora. Se perde nesse momento. O César e ponto de graça. Éder batendo para fora. Ponto do Minas. Vai entender o jogo desse nível, né? Depois daquela perturbação em que o Minas foi prejudicado pela situação pouco habitual que vivemos em termos de arbitragem ali. E o Minas se aproveita. Depois daquele momento, está 6x1. É impressionante, né? 6x2 agora. César e Minas num jogaço. Willian. Primeiro tempo. O Pinta está no seu momento. E o Willian é aquele cara especial, né? Para vocês não cansem de elogiar. E para mim, enquanto tiver saúde, nós todos agradecemos a sua presença dentro da quadra. Pinta sacando viagem. Cariz e o compasso na mão. Agora é a hora do Darlan. Bloqueio! Honorato. Ponto Minas. 10,5. Éder sacando para o César. Willian com o passe na mão. Honorato. Ponto Minas. Foi lá no alto. Foi no último andar. Com quase 3 horas de partida. Vem de viagem. Vem quente. Mike, preciso. Willian com Vissoto. Leandro Vissoto. Leandrão. Mas no Minas, Honorato, Leandro Vissoto, Mike, o Willian. Grandes atuações para você escolher o melhor jogador em quadro. Flutuante. Marcos. O levantamento para o Marcos na entrada. Pega no bloqueio, Mike. Willian trabalhando para o Leandro Vissoto. Bomba em cima do Darlan. Pureza. Levantamento para o Darlan pela saída atrás da linha dos 3. Não passou. A vitória é do Minas. 15 e 10. 15 e 10. Grande vitória do Minas em São Paulo. 3 setes a 2. Primeiro jogo vencido. Minas vai definir em casa. 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 Legenda por Sônia Ruberti